E às vezes o padre tem que dizer, esse homem era um honrado pai de famílias. Fica ruim ter que falar isso, não é? Porque quer exaltar tanta pessoa. A morte tem que ser minha amiga. E eu preciso fazer amizade com a minha morte. Agora uma coisa verdadeira. Quando foi, eu vou falar nisso hoje de tarde. Quando foi que Jesus chorou? Para valer. Na morte de? Por isso que muitas e muitas vezes, você só vai saber o que é chorar verdadeiramente na morte de alguém. Coisa linda. Sabe vocês homens? Principalmente, eu não entro nesse campo aí não, porque eu já aprendi a deixar de ser besta. Não deixei de ser homem, mas deixei de ser besta. Você homem muito durão, que fica se achando sempre no controle. Pessoa que controla. Não dá de parar para essas crianças para lhe berrar aí não, louco. Leva para lá assim, ó. Tem um rio lembrado. Leva para nadar lá, leva para nadar lá. Leva para nadar lá. E aí Leva para nadar lá.